Você já fez menagem, Luciano? Cara, é... Tirar um pouco... Ah, não, não, agora... Ele é muito ótimo. Nossa, esse cara, ele é foda. Se ele não perguntasse, eu ia perguntar, pode ter certeza. É porque eu contei uma história pra ele outro dia, do dia que eu quase morri por causa de homenagem. Meu Deus, quero saber. Mano, nossa. Quero saber. Que experiência traumática e que história incrível. Gente, primeira mão, primeira vez que eu vou contar essa história aqui. Olha... Depois eu vou fazer um videozinho detalhado dela, mas... Basicamente, eu já havia feito homenagens, só que como a minha cidade era interior, as garotas, elas eram mais assim, hétero mesmo. Então, ou seja, era um cara pra dar atenção pras duas. Mas eu sempre tive a fantasia de realmente fazer homenagem com garotas, tipo assim, que se pegassem também. Você curte, então, ver duas mulheres se pegando e tal. Curto, gosto, gosto. Então, eu comecei a sair com uma mina e ela era bi. Só que ela era bi, mas gosta mais de mulher. Ah, tá. Certo? Mas, assim, o estereótipo dela era mais feminino ou não? Porque tem, assim, às vezes a pessoa é... A menina é bi, que foi uma das dificuldades que eu tinha quando eu quis experimentar mulher também. Eu também me considero bi e eu procurava mulheres mais femininas, assim. E aí eu ficava pensando, como descobrir que uma mulher é bi, sendo que, tipo assim, aparentemente é uma mulher como... Ela é bem feminina mesmo, né? Eu não imaginava que ela era bi. E como você ficou sabendo que ela era bi? Ó, eu tinha amigas tiktokers e eu ia na casa de uma dessas amigas. Que eu já tinha ficado, só que essa amiga aí, ela tava ficando com um cara mais sério, assim, um tempo. Eu parei de ficar com ela. E aí eu comecei a ficar com as amigas dela. Aí eu ficava com uma, ficava com outra. Aí eu fiquei com essa. Essa era uma ruivinha linda. Ou ruiva linda. Nossa. Adoro ruiva. O cara... Não, primeiro, fiquei com uma ruiva muito linda. Falei, pô, da hora. Aí continuei conversando com ela, continuei conversando. Aí ela tocou no assunto. Perguntou, já fez menagem? Eu falei, não. Por quê? Por quê? Por quê? Por que você tá pegando? Falei assim, assim, menagem, menagem... Assim não, com bi não. Por quê? Ela falou, ah, é porque eu tô ficando com uma menina e ela tocou no assunto. Você não toparia? Aí eu falei, eu topo demais. A pergunta que todo homem quer ouvir. O Natal chegou mais cedo. Eu no celular, assim, ó. Topo. Né? Eu, claro, topo sim. Eu por fora. O cara... O cara vai dar as dancinhas, né? Meu, aí eu falei assim, deixa eu ver como que ela é. Aí mandou a foto da menina. Eu falei, meu Deus do céu. Uma morena linda. É um sonho, é um sonho. Morena linda. Isso não está acontecendo. Pois é, ela ficava brincando, falando e tal. Mas não bate muito nela, não, porque eu tenho dó dela e tal. Só que eu nunca tinha conversado com essa outra menina. Aí ela morava numa cidade do lado, que é Belo Horizonte. Eu morava em Congonhas. Fica a uma hora. Então eu ia de carro pra lá, buscar as duas e a gente ia pro motel. Certo? Ia buscar uma em casa e a outra na faculdade. Aí, o que que acontece? Eu fui na minha cidade, lá na farmácia, pra comprar preservativo. Tô lá escolhendo preservativo. Chega uma menininha de uns oito, nove anos. Meu Deus. Enquanto eu tô lá abaixadinho, assim, escolhendo. Vários, assim, na mão. Vários. Pegar de morango. Morango. Falei assim, ó. Morango, se ela quiser me chupar depois. Sensitivo, caso eu tiver... Caso a camisinha estiver incomodando. Retardante, caso eu aguentar pressão aqui. Olha, o homem prevenido. Pois é. Pra ser todas as possibilidades. Pegando várias. E tinha conversado com um amigo meu também. Nunca tinha usado Viagra na vida. Nunca tinha usado Viagra na vida. Aí, conversei com um amigo meu que falava que sempre usava. Falava, mano, como é que é aquele comprimido lá que você usa? Porque hoje eu vou fazer um bagulho diferente. E eu tô com... Vou levar só pra garantir. Mandou aquele tadalafila pra dentro. Maravilhoso. Levar só pra garantir. Aí ele me falou qual que era. Eu fui lá na farmácia pedir pra moça, né? Peguei com a farmacêutica. Morrendo de vergonha. Por quê? Porque na minha cidade interior todo mundo se conhece. Então eu conheci a farmacêutica. Eu conheci a mulher do caixa. Peguei lá. Tô lá com o azulzinho na mão. Pegando o preservativo. A menininha. Você que é o Caneca Bonita... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Péssimo momento. Aí eu falei, sou sim. Ela, Julia, o Caneca tá aqui. E você lá, né? Veio outra menina. Escondendo Viagra. Veio outra menina. Aí as meninas estavam com a tia, avó, não sei. Chegou. Falou, você pode tirar uma foto com elas? Eu, aham, deixa eu só levar as quilos no caixa. Levei no caixa. A mulher do caixa passando a tranquilidade, tipo assim. Vai ser só os preservativos? Meu Deus. Nossa, e a menininha lá pedindo pra tirar foto. No que eu tô tirando foto com a menininha, a mulher tá passando os preservativos no caixa. Isso era umas seis da tarde. Tinha acabado a aula na escola, que era perto da praça. Passou uma turminha de menina, passando correndo assim na frente da farmácia. Voltou uma e falou, gente, o Luciano tá ali. É ele. Entrou mais seis meninas na farmácia. Socorro. Gente, eu tirando foto com oito fãs, a mulher passando o preservativo na maior calma do mundo. Meu dia já começou a dar tudo errado. Eu falei, não, tá dando tudo errado aqui, porque lá vai dar tudo certo. É isso. Boa, boa. Tô resumindo bastante. Tem muito detalhe, mas vou tentar resumir bastante aqui. Peguei o carro, fui pra BH. Fui na casa da Amina. Fui lá na casa da mãe dela. Falei, não, a gente vai ali jantar. Eu ia jantar, né? Você ia, né? Jantar, sobremesa, tudo que tivesse direito. E ela tava assim, morrendo de ciúme da mina. Tipo, na hora ela começou a ficar com ciúme. Ela falou, ó, seguinte, respeita ela. Tá, tá de boa. E eu, tipo, assim, eu feliz acho. Hoje eu, primeira, porque assim, eu já tinha feito homenagens, mas com garotos que pra mim, no que eu acho bonito, tipo assim, era uma bonita mais ou menos, era duas mais ou menos. Porque a gente não é muito exigente. Quando você tem interior, você não tem muita opção. Agora, essas duas minas eram lindas, porque eu acho bonita, elas eram, assim, perfeitas. Então, fui lá, busquei uma, busquei outra na faculdade, só que a mina tava meio acanhada. Eu falei, vamos beber um pouquinho antes? Ela, bora, tinha um barzinho em frente da faculdade. Começamos a virar corote. Ai, corote. Ficamos bêbado. Meu Deus do céu. Os três bêbados, aí, tipo, já cheguei assim, puxei as duas assim, dei um beijo triplo lá no barzinho, todo mundo olhando assim, eu, tipo... Ai, que coisa da hora. E eu, assim, ai, isso é bom, hoje é meu dia. Aí, a outra que tava toda acanhada falou assim, bora então pro motel? Bora, bora pra caralho. Agora é a hora. Fui pro motel. Cheguei, eu tava tão empolgado. Perguntei preço, não. Cheguei lá com o carro, falei... Me dá a melhor suíte aí. Falei, qual que é a melhor suíte que você tem disponível hoje aí? Aí falou, olha, acabamos de limpar lá a presidencial. Aí eu, beleza. Vamos. Presidencial. Vamos. Cheguei lá. Gente, motelzinho muito bom, viu? Na BR-040 lá. Me patrocina, né? Ali pertinho do outlet. Muito bom, muito bom. Não lembro o nome não, mas é muito bom. Entramos, beleza e tal. Aí fui lá, começamos, né? Beijamos, beijamos. Aí foi começando. Cara, aí o que que acontece? Eram duas meninas muito gatas. Então, é... É difícil pro cara, né? É difícil pro cara. Só de olhar, né? Já é difícil. Ela tava numa vontade danada de gozar. Numa vontade danada de gozar. Aí, tipo assim, pô, mas se eu gozar agora, cara, tipo, ainda... Tô na metade de uma aqui, ainda... O bom é que elas se ficavam. Então, mas nesse dia você não bateu a punheta antes? Elas pegavam. Não. Deveria ter batido, porque aí você já pegava com a ansiedade mais assim, né? Então, quando eu tava sentindo a vontade de gozar, eu falei assim, ah, foda-se. Vou gozar e vou tomar o Viagra, então. Ah, você não tinha tomado ainda. Tinha que ter tomado antes. Mas o que que acontece? Eu não sabia que não podia misturar com álcool. Puta merda. E eu tinha tomado muito corote. Ai, ai, ai. Gozei, tirei a camisinha, fui lá, falei, peraí rapidinho, já volto. Fui lá, tomei escondidinho aqui, ó. Não mostrei, não. Tomei escondidinho, né? Já voltei como? Voltei, ó. Dez minutinhos ali, voltei. E tô lá, tô lá, tô lá. Tô com a menina, tô com a menina. Tô felizasso. A mina por cima da outra, eu aqui por baixo. Uma loucura, uma doideira. Cara, juro, do nada. Do nada. Apaguei. Você desmaiou. Tipo assim, apaguei, tipo assim, eu terminei, tipo assim, tava lá transando, tipo assim, falei, é, falei assim, é, vai vocês dois rapidinho. Dormi. Acordei vomitando preto. Ai, gente. Eu não sei o que aconteceu até hoje, porque eu não, eu não conversei com, como é que eu vou conversar com o meu irmão? Morava em Belo Horizonte, como é que eu vou falar com ele? Ó, seguinte, eu vim fazer homenagem aqui, me envenenei com corote e viagra. Entendeu? Não dava. Então, acordei vomitando preto. Passei a noite toda, as minas se pegando lá, curtindo pra caralho. Tipo, te largaram lá. Não, não, tipo assim, elas estavam preocupadas comigo. Mas, tipo assim, eu vomitava e dormia. Vomitava e dormia. Enquanto eu dormia, provavelmente elas estavam se pegando. Entendeu? Porque, às vezes, eu acordava, elas estavam lá abraçadinhas e tal, numa loja. Mas elas preocupadíssimas também, não sabiam o que fazer, porque eu tava vomitando muito preto. Ficava no banheiro toda hora, corria. Meu, e foi muito sinistro. Virou um negócio um... Foi assim, foi um pouquinho traumático, entendeu? Entendi. E aí, foi essa única vez, assim, depois... Com as duas, sim. Teve outros pra você... Inclusive, deve... Vamos ser Viagra dessa vez? É, então. Esse negócio de Viagra aí... Eu não sei porque que virou... Eu fiquei dois dias passando mal. Nossa. Dois dias. E você chegou no médico depois, pra descobrir se foi mesmo a mistura do Viagra com... Eu fiquei constrangido, mas... Meu, não é possível. Deve ter sido, né? Mas pelo fato de você ter usado Viagra ou pelo fato de você ter passado mal? Que você se sentiu constrangido? Não, por tudo. Pelo conjunto. De chegar e explicar pro médico. Ah, mas o médico já deve ter ouvido tanta coisa na vida. Olha, tipo, fui transar com duas garotas, aí por precaução fui tomar um Viagra, só que eu tinha bebido, sou burro, não fui pesquisar antes, porque não podia misturar. Ah, mas o médico vai.. Ah, mas? Ah? Tchau, tchau.